O programa Assunto do Dia está de volta, debatendo a realidade social e política do Brasil, neste ambiente aí que o brasileiro está vivendo, né, de um pouco de conturbação política. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente, a gente vai retomar o que a gente finalizou o segundo bloco, falando sobre a questão do apelo social, né. Na visão de vocês, aí eu começo com o professor Josadaque, o bater panela na época da presidente Dilma, por que não bater panela agora na época do presidente Temer? Pois é, eu acredito que no caso da Dilma havia um componente importante que é o fato dela ser do PT, né, e haver por parte da classe média baixa, a classe média brasileira, uma cultura política, assim, talvez uma subcultura política, né, que vincula, atribui à esquerda todos os malefícios possíveis, imagináveis, etc. Se absorve o discurso da direita com muita facilidade, há pouco senso crítico em relação à direita e muita facilidade para se opor à esquerda, né. Então se cria um tipo de ódio, que a militância de esquerda costuma chamar de ódio de classe, que talvez não seja propriamente um ódio de classe no sentido técnico do termo, de classe social em si, mas não deixa de ser um tipo de movimento político muito característico de certo segmento da sociedade, né, que é influenciado por certo tipo de mídia, certo tipo de discurso, e isso se generaliza nas redes sociais, isso tem uma capacidade de mobilização muito grande, e foi isso que aconteceu, né, quer dizer, esses segmentos que são contrários ao PT ou à esquerda, por N motivos religiosos e de outras naturezas, de discursos militares... Porque o poder de compra, de consumir também tem isso, né. Então, isso, primeiro esse lado, né, depois, em segundo lugar, você tem a crise econômica, porque quando você tem uma crise econômica paralelamente a um processo político, a crise econômica ajuda a agravar o processo político, não só do ponto de vista das instituições, etc., mas da própria maneira como as pessoas agem em relação aos políticos, aos partidos, etc. Então, isso é um fator que, associado ao outro, acaba corroborando para que esse tipo de revolta e de impopularidade da presidente Dilma chegasse aos níveis em que chegou, e mais do que isso, porque o Temer está pior do que a Dilma, mas não tem a mesma reação, exatamente porque falta, no caso do Temer, esses outros componentes que a Dilma tinha, por causa da filiação dela, ou o pertencimento dela ao Partido dos Trabalhadores, e tudo isso que a gente acabou de enumerar aqui. Então, é uma situação bem característica de uma candidatura e de um partido, e de uma história política, que gerou muita contestação de certos setores que não têm interesse que as classes populares, enfim, tenham certos benefícios em função de políticas, determinadas políticas públicas, e acaba se criando essa situação. Mas eu volto a dizer, o ponto principal aí é a crise econômica, que acaba fomentando, colocando palha no fogo da crise política, do antipatismo político. Há uma perspectiva, eu estava lendo umas notícias, antes da gente começar a gravar, do aumento de impostos, e uma suposta declaração do presidente, dizendo que, se for preciso aumentar impostos, a população brasileira vai entender. A população brasileira está realmente consciente, e vai realmente entender, será que vai realmente entender, porque a gente sai de um impeachment da presidente Dilma, por essa questão econômica, o país de fato não andou na época da crise, das denúncias, o que a gente discutiu aqui anteriormente, o presidente Temer, de certa forma, consegue ainda um pouco administrar o país, apesar das desigualdades, desemprego aumentando, essas situações todas, mas esse aumento de impostos, talvez inviabilize ainda mais a permanência dele no poder? Olha, eu não acredito, eu acho que a questão econômica, esse tipo de questão econômica, dessa cobrança de impostos, repercute muito mais, do ponto de vista político, do ponto de vista da reação, muito mais em setores esclarecidos, do que na população. A população, as pessoas, de um modo geral, as massas, elas não têm nem condição de avaler, elas nem sabem o que é isso. Só que não aumenta a gasolina. Pois é, mas o aumento da gasolina, que aumenta tudo, né? Será pouco, será pouco, terá um reflexo pequeno no valor da gasolina. Como você tem esse sistema recente da variação dos preços, isso não vai ser sentido pela população e, consequentemente, isso não vai reagir, não vai haver reação. Não é que as pessoas compreendam o que é que está acontecendo e apoiam o presidente. É porque não vai passar percebido, né? Eles receberão esse processo. Agora, você vai encontrar jornalistas, principalmente da área econômica, metendo a boca no mundo e tal, tentando esclarecer as pessoas, os empresários, os setores produtivos, etc. Economistas técnicos, teóricos da economia, ou grandes professores das faculdades de economia, dizendo horrores. Mas o povo mesmo, eu, pessoalmente, penso assim. Com relação... Agora eu vou passar para a questão jurídica agora e depois a gente volta para a questão política da delação premiada, né? A gente viu muito isso aqui no Brasil, da delação premiada, da Lava Jato. A gente pegou o exemplo de lá da Itália. Essa delação premiada foi... O brasileiro, ele foi entendendo a delação premiada até um certo ponto. Chega na delação premiada da JBS, a sensação que dá é que a delação premiada é meio que uma farsa, porque, assim, nada... O brasileiro ficou sem acreditar que tipo de delação premiada foi aquela, né? Qual a diferença aí da delação da JBS para as outras delações que, por exemplo, manteve um grande empresário, né? Quase um ano, ou mais de um ano, preso, detido mesmo. E o outro não. O outro faz a delação e vai morar em outro país. E aí o senhor me responde, juridicamente. Juridicamente, o que a gente pode observar é o seguinte. A delação premiada, ela é proposta, é um acordo que é feito entre o órgão que acusa, o Ministério Público, e a defesa de quem está sendo acusado, mas tem que ser homologada pelo juiz. E é isso que fica a questão, a dúvida. O juiz que homologou essa delação, legalmente, colaboração premiada, é que deve responder. E, respondendo ou não, caberia recurso. E acredito que recurso haverá. A questão é a seguinte. A colaboração premiada, pela lei, ela beneficia aquele que está colaborando com a justiça com a redução da pena. E até dois terços, ou, que foi o caso do dono da JBS, na pena alternativa, que é aquela que ele pode ficar com a prisão domiciliar, sem exercer a atividade econômica, afachado de alguns, de certos locais públicos, com a suspensão do direito de voto. Então, são penas alternativas, mas que, diante do crime, diante do fato que foi apurado, que é o favorecimento de uma empresa pública a partir de um banco estatal, que é o BNDES, percebe-se que quem mais teve benefício foi o acusado, que não conseguiu provar até agora nada contra o presidente da República, Michel Temer, e... Só a mala. Exatamente, a mala em relação ao caso do assessor e o pedido de Aécio, mas o benefício próprio para o presidente não houve. Até agora, isso está sendo questionado e vamos ver nos próximos capítulos se o Congresso vai autorizar o STF a processar o presidente Michel Temer. Esse caso dessa delação premiada vai gerar uma prudência maior nos próximos casos, o senhor acredita? Deve haver. Porque estava assim, na tentativa de que, da expectativa de várias delações acontecendo e que se chegar cada vez mais à final da Lava Jato, que eu não sei nem quando é que a Lava Jato vai acabar, porque cada hora se descobre uma coisa. Então, a delação premiada depois do caso da JBS, onde só se diz e nada se prova, fica aí uma prudência maior do judiciário nessa questão? Exatamente. Até mesmo porque foi decidido pelo Supremo que o relator do caso é aquele que vai ser responsável pela homologação da delação da colaboração premiada. O que isso coloca na mão de um relator apenas, sem a possibilidade de que o acusado ou a sociedade possa recorrer para outra instância, porque nesse caso, envolvendo o presidente e o congressista, o processo se deu no Supremo Tribunal Federal. Então, o poder cabe apenas a um membro do Poder Judiciário, que é esse relator, e ela não vai poder mais ser discutida, a menos se houver alguma ilegalidade. Quem vai interpretar essa ilegalidade? Mas a lei, ela possui um questionamento na sua parte prática. Primeiro, o acusado que estiver fazendo colaboração premiada, ele tem que trazer fatos novos ou provas novas daquele fato que ele está sendo acusado. E ele tem que abrir a possibilidade de investigação se ampliar, para que ele possa pegar justamente aquilo que eu falei anteriormente. Como é um crime de mando, a hierarquia é muito complexa e geralmente se protege o verdadeiro beneficiário. Então, para chegar a esse núcleo de comando, é preciso que para você ter uma ideia de por que a colaboração premiada precisa ser feita. Por quê? Para um delegado ou para um promotor conseguir a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo telefônico, das conversas, não só dos dados bancários e telefônicos, precisa que primeiro ele peça autorização na justiça, daí ele vai começar a iniciar uma investigação. Ocorre que, tanto a justiça quanto o meio policial possui setores que são influenciados pela corrupção e às vezes o próprio sistema ele já acaba se antecipando àquela que vai ser uma investigação e muda o seu modo desoperante para fugir dessa investigação. Então, a colaboração premiada é o reconhecimento de que o processo penal tão burocrático que ele é, ele nunca vai ser tão moderno e eficaz quanto o crime. um fato simples, se eu resolver matar alguém, não existe sistema policial no mundo que consiga evitar esse crime em larga escala como é no Brasil. Resolver matar alguém apenas se a pessoa tiver a chance de legítima defesa ou tiver com um policial próximo, mas eu não tenho como saber o que a pessoa está pensando, saber o que a pessoa está planejando com outros seus pares então tudo isso requer cuidado em uma investigação. Então, só quem participou dessa organização criminosa pode oferecer detalhes que uma investigação comum não vai conseguir nunca, jamais. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu na Itália, o primeiro caso, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, a Itália conseguiu chegar na máfia siciliana através dessa colaboração premiada e o Brasil adotou também, já havia previsão no Código Penal, mas foi aperfeiçoada na lei que a própria presidente e ex-presidente Dilma sancionou em 2013, que é a lei da organização criminosa. Então, outro detalhe importante é o seguinte, que ninguém está discutindo ainda, é a questão da voluntariedade. É preciso que o delator, o colaborador, ele queira colaborar com a justiça, o que é diferente do que está acontecendo no Brasil. O sujeito fica lá preso indefinidamente e o Ministério Público fica oferecendo delação, 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 até um dia que ele não aguenta mais. Seja porque ele está sofrendo limitação na sua liberdade, seja porque ele está sofrendo uma privação do seu poder econômico ou até mesmo da sua própria família. Não podemos esquecer que num Brasil próximo, tanto o delegado quanto o promotor já foram subservientes ao poder executivo. e isso permitia o arbítrio e a utilização da força policial para cometer abuso. Não estou dizendo que é o caso, mas existe esse histórico. Você está contextualizando. Contextualizando. Tanto na polícia quanto no Ministério Público, que é uma função nova trazida pela Constituição. Então, a gente tem que evitar o abuso, mas se a pessoa está presa, é muito difícil você dizer que se ela estivesse solta, ela teria a mesma vontade de delatar. E o revés acontece. Para a minha defesa, eu posso fazer uma delação imaginária, provas que não existem ou ligações que realmente ocorreram, mas o conteúdo ninguém sabe, para poder acusar alguém. Então, isso vai muito dar prudência, como o professor falou agora daqui a pouco, do Ministério Público que vai fazer essa delação, porque é ele que tem a atribuição de fazer o acordo e do Poder Judiciário que vai homologar. E realmente, nessa questão do eu não sou o juiz do caso, só o juiz que pode analisar e valorar a prova, mas o benefício trazido para o país foi muito pouco. Foi muito pouco. Para você ter uma ideia, a JBS, ela foi muito mais sancionada pela operação Carne Fraca do que com essa delação que ela fez no Supremo Tribunal Federal. Então, é questionável, é uma lei que é nova, recente de 2013 e que, geralmente, as leis elas são interpretadas pelos tribunais. Então, vale muito mais a interpretação do tribunal, a prática forense do que só o texto puro da lei. Então, o molde que a lei vai ter, o formato que a lei vai possuir, quem vai dar é o tribunal, é o juiz. E, cabe aí também uma fiscalização do Poder Judiciário, por que não, né? Exatamente. E, politicamente, doutor Josadaque? Ah, assim, só voltando à questão do juiz, o Fachin, que foi a pessoa que foi responsável, o juiz responsável por essa delação, ele considerou essa possibilidade, ou efetivou a ida do diretor da JBS, dos donos da JBS, do dono da JBS para os Estados Unidos, porque ele conseguiu fazer uma, gerar uma prova de um crime em curso, não é? Então, por causa disso, por causa dessa possibilidade, isso foi o que o Fachin argumentou, não é? Era uma possibilidade espetacular que você tem de poder, numa delação, a prova ser produzida no próprio processo do crime, do suposto crime, porque o Temer teria, naquela conversa, ele teria se comprometido, etc. Mas, enfim, tudo isso que... Agora, politicamente, eu acho que o prejuízo maior é a falta de compreensão da população. no que representa essa delação. No que representa um benefício tão grande para uma delação desse tipo, a população não tem condição de avaliar, de fazer um julgamento adequado, porque nem todo mundo é operador do direito, ninguém fez, nem todo mundo estudou para ser advogado, ou seja, existe uma lacuna e uma diferença muito grande entre aquilo que acontece nos tribunais, no processo, etc., etc., e aquilo que o povo consegue acompanhar. Então, o prejuízo político acaba ocorrendo nesses termos. Até nós mesmos, às vezes, nós que não somos, estou dizendo, nós que não somos advogados. Eu e o senhor, porque ele é. No caso dele, ele leva vantagem porque ele tem. Mas, a gente, às vezes, não consegue compreender, a não ser que você fique ali na televisão ouvindo TV, justiça, ou então, ficar ouvindo o pessoal falando, falando. Todas as análises, né? As análises para poder compreender certas coisas, né? Porque fica difícil, difícil mesmo. Isso, inclusive, professor, mostra o quão o poder judiciário está afastado da sociedade. É um poder à parte. Não sei até que ponto, mas, poder legislativo, não sei se tem tanta credibilidade assim, um poder executivo, tão pouco. o poder judiciário tem até credibilidade, mas está longe do povo. Mas está longe do povo. Está afastado porque o povo não entende a linguagem. Não entende. É o juridiquês. É o juridiquês. e o que eu poderia deixar mais destacado ainda é essa cultura. Nós temos no país afora uma cultura de prende primeiro para provar depois. Isso que está sendo reproduzido na Lava Jato pode se questionar justamente isso. Será que com a acusação e a condenação de alguns poderosos econômicos e políticos será que vão ter mais cuidado na análise dos casos? Porque a gente passa aqui, às vezes, tem situação inclusive recorrente que a Defensoria Pública relatou na imprensa que cidadão estava preso na penitenciária quase um ano sem acusação formal. E, às vezes, você vai perceber que o crime que a pessoa cometeu não é um crime tão grave quanto o de corrupção. Não é um crime tão grave quanto de tráfico de influência como um crime organizado que retira do cidadão o direito à vida, à dignidade, à educação, ao hospital, à qualidade de vida. Então, existe uma desproporção muito grande. Às vezes, as pessoas preferem fazer um mau acordo do que vir uma decisão judicial, sabe-se lá, de que jeito e ainda cabendo o recurso. Ou seja, não tem fim nunca. Não tem fim nunca, não atende minha expectativa e eu não entendo. E outra coisa, é desproporcional. Isso que o Sérgio Moro conseguiu fazer nivelou para baixo. Ou seja, estou condenando todo mundo. A justiça, mais de primeira instância e de segunda instância, condena muito, em muitos casos. No STJ e no STF, possuem uma visão mais garantista de direitos e, por isso, absorve muito, principalmente, os figurões da política. Então, nós temos dois tipos de justiça. A justiça para os cidadãos comuns e a justiça para os grandes influentes, seja econômicos, sejam econômicos ou políticos. Sérgio Moro quebrou com isso. Quebrou isso fazendo o quê? Condenando muito. Fazendo a valoração da prova, no juízo dele, havia a prova do crime. E os tribunais superiores conseguiram manter isso. Ficar com o ônus de eventual correção dos exageros do Moro. Exatamente. Esses exageros no exercício do poder é que tem que ser só pesado, equilibrado, porque isso também faz parte do jogo democrático. Os três poderes são independentes, mas, volta e meia, a gente vê um poder influenciando no outro, interferindo no funcionamento pleno de uma competência que não lhe cabe. Seja julgando, até mesmo porque quem escolhe um desembargador possui influência política, ora é um governador, ora é o presidente da república. Isso é muito questionado, né? Muito questionável. Após a lista de típicos, quem escolhe o procurador-geral da república é o presidente da república e a gente fica sem uma certa credibilidade no que está acontecendo. E a análise política nacionalmente ocorre justamente dentro dessa perspectiva das nomeações dos ministros do Supremo. Exatamente. Nomeação do ministro, para você ter uma ideia, desde a época dos anos 2000, 2002, Lula e Dima vinham escolhendo para procurador-geral da república o primeiro da lista. Mas há sim a possibilidade de que o presidente escolha três daqueles, não necessariamente mais votados. Coincidentemente, foi escolhido por Michel Temer a segunda mais votada, nada contra ela nem seus méritos, mas que defendeu uma forma mais branda na apuração e na investigação da Lava Jato. Então, essa forma de escolher outros chefes e outros poderes, no caso do Ministério Público, às vezes tem muito interesse. Então, a gente estava discutindo sobre isso, sobre o Poder Judiciário cumprir seu papel e o Ministério Público também cumprir seu papel. se o Ministério Público vai trazer uma forma mais abrandada de fazer a acusação individualizada dos crimes e das provas, ótimo, parabéns. Mas o que eu queria mesmo como cidadão nessa Operação Lava Jato é que a dedicação que estão tendo todos os juízes e procuradores e advogados se repetisse nos casos mais simples do Brasil afora. No nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia. Isso é que é importante, né? Que pelo menos fique de lição para o nosso dia a dia e não pareça um exemplo assim tão longe, né? Exato. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no assunto do dia. Nós é que agradecemos. Estamos à disposição. A gente fica por aqui e até um próximo encontro. Música Legenda Adriana Zanotto